Música 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 Mas eu sou inocente dessa vez Tá, eu também Música Música O Zé O Cabra acabou me acertando Ó, ó, o Hora da Aventura Ele atirou, hein Foi tu que deu tiro, né, Cabra Cabra me acertou Cara, não foi eu Cavaco, Piccolos Ó, 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 ó Eu acho que é o Didi de novo, hein Eu acho que é o Didi de novo, hein Eu acho que é o Didi de novo, hein Eu vi o Didi Pulando, subindo a árvore, atirando Cara, ele tá tentando tirar alguém Tá maluco Maluco cacete Maluco caralho Qual foi? Não, não mata não, veste, ah, cross Porra, Davi Vai ver se ele é não Você não acompanhou Você não acompanhou? Você não acompanhou a discussão? Não, eu só vi você matando Porra Mas vem aí se o Didi não era assassino, porra Vem aí, vem quem dos dois quer aí Ó, o Didi é inocente Ó, os dois é inocente então Eu tô, eu tô, mano, não tô fazendo nada Mas o Didi mentiu na minha cara, porra Pediu pra morrer Eu tô atirando ali, tô atirando não Subiu caralho Duro que não Não dá, mano, não dá Para com essa porra isso Ó, Sérgio, o que acontece? Tu vê a onça aqui Quando eu vejo a onça Atualmente eu não mato mais não, né Por causa das autoridades Mas e na época? Antigamente eu atirava ali, dava um pipoco Aí varia por duas ou mais e Se viadraba O cara põe lá no meio da mata Escorrar Quando o burrai come do pipoco do pia do ouvido Daquele jeito, rá E usa até na casa se ele caga Caio, 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 caio Eu caio, eu caio Eu vou morrer, velho Não pode fazer isso mais não Eu tenho tido no Chico O que que você falou, Chico? O que que você falou, Chico? O Chico não tá aqui mais nada O Chico não tá aqui mais nada Eu dei um tiro no Sérgio O que que ele mandou, Sérgio? Não lembro Ficou por um pipoco, amigo Eu dei um tiro Ele falou, vai mais não Vai mais não? Tomou um tirão na cara dele Tomei um tiro do Chico Teve nem diálogo Eu não parei o moleque Tomei que morri, velho Eita não, cara Vai com a bochecha, velho Caralho Vai vir a suar na próxima Cara, o que que são bandido aqui, cara? Ai, caralho, velho Eu tô fugindo aqui que nem o diabo foge da cruz aqui, velho Ah, deve ser o Cavaco então Não, eu sou inocente, cara Eu tô tentando sobreviver Just survive Matar ninguém tá matando ninguém não, né? Todo mundo quieto Pô, porra Até o show de doze pé Vá, gente, tem muita gente que vai não, hein? Caralho, esse Sonic é muito ridículo E o Sonic Preto, sei lá, vermelho Marrom Pode ser preto não? Você que tá dizendo? Eu só perguntei se era preto Eu tô perguntando se pode Pô, é, se pode fazer o que você quiser Pode nascer o que você quiser também, diga-se passagem Rapaz, esse Sonic tá vivo ainda? Ah, Sonic Você quer me matar? Você é assassino, né? Ah, Sonic Faz o seguinte, morre então, louco Vai se fudendo Muito bom Ih, rapaz Rapaz, e não era esse Sonic ainda, meu Deus Esse assassino, esse assassino é um lixo, né, cara? É um lixo completo Nossa, cara, ele não faz nada É, não faz nada e te matou, né? É o seu posta Ih, caralho Só tem um, só tem ele e o Cavaco Você não sabe? Agora fudeu, eu tô só com o PT Ô, Crois, tu viu essa aí nova do Serjão Que o Serjão perguntaram se ele já tinha transado Ele falou que transou Porra, alguém manda o link aí, depois Eu vou pro Crois É, é, é exatamente assim Exatamente assim Exatamente assim O assassino é mó lixão, olha lá Caraca, tá que nem os malucos Num do Battlegrounds, fazendo um matinho É, agora eu tô com o Ergulhinho ferido e saiu, né? Eu só fui fazer um... Agora voltou Pra você Bora gente, agilizar É Aí tem um mazucco que tá tentando entrar no servidor e não tem a senha Tô com o seu IP, hein, cara Vai tomar um permaban aí É, vai chegar Rapaz Rapaz O Sunly É, o Sunly liga ali pros amigos Já, já, brota aí um negócio que você nunca vai esperar Brota um bagulho doido, um combapete Caralho, você é imortal, ô cavalo? Hã? Ah, o cara é só Assassin's Creed, pô Você não me acertou tiro, você quer me matar se acertar tiro Acertei, eu perdi pra caralho aqui, ó Mano, esse tubarão mortal tá maluco Parece aquele João Bobo, tá ligado? Que você bate e ele volta Vixe mortal da porra É, o Battlegrounds é tão ruim que o Fortnite copiou tudo, né? Caralho só Caralho, de nada, aleatoriamente ele escolheu um cara no chat pra defender o Fortnite É incrível a dedicação É incrível a dedicação, realmente Medicamentação Cara, tem um monte de munição de doze, mas não tem a merda da doze, porra Mas zoado Medicação total Vambora Ele é mó papelão, cara O Serjão tá aqui E aí, Serjão? E aí, Serjão? Melhor que a porra desse Chico vai me foder de novo com essa porra O Serjão, mano Ele tem o Serjão? É o Ud É, tem o Ud Você podia jogar com o... Eu vou andar junto com você, que espero ficar bem seguro aqui perto de você, viu? Beleza Serjão, Serjão Tô aqui atrás de você Alguém de shot me atirou no andar de fora Colheu o Zap Zap Colheu o Zap Zap Colheu o Zap Zap Não pode nem vender Zap agora Que porra Caralho, tá reclamando lixo Chupa meu cu! Que isso, gente Como é que eu vou contestar o Silvio Amarelo? Eu tô aqui, eu não tô miado Que miado? O Dava tá com sangue amarelo por quê? Cara, eu estou aqui, olha quem tá miado Eu tô com sangue de vida Qual é Croix? Eu tô com sangue de vida É o Croix moleque É o Croix, ele tá me acusando Ele veio me atirar É um filho da puta É o Dava Sim, ele tava com sangue amarelo porque ele trocou tiro pra alguém Vem ver... Agora eu tomei dano do Croix agora Não, não, ele tava Vá tomando seu cu, muito mentiroso, mané Ele é mentiroso como pode, cara Eu tô abismado, cara Caralho, o Croix é muito cara de pau, mané É muito cara de pau Amigos temos costumes não sabemos realmente Puta que pariu Eu acho que é o Croix porque me matou na última roda Olha lá, eu tô me atirando aqui, cara Olha lá, eu não fiz nada Confere aí, confere aí Eu não fiz nada Confere aí no replay O zero, o zero tem problema, velho, na moral Didi, o coro tá comendo lá embaixo Que tem coragem Eu sei, eu tô desconfiado de ti, ó Não sou eu não, eu já teria atirado de tudo Não sou eu, caralho Não sou eu, 100% Chegou o Bruno, hein Pessoal, tudo morto aqui Não sei o que que tá acontecendo, hein, pessoal Ah, eu tô enxergando nada nessa porra Ó, vou falar que eu não sabia se ela dava mesmo não Eu só acusei pra ninguém me acusar É mentira Eu não tinha tomado dano nenhum, mané Não sou eu Ainda tem a cara de pau que eu não falar que é ele, mané Mas peraí, eu disse agora, eu assumi o meu mesmo Ainda tem a cara de pau Idiotoria, já tinha atirado Nossa, o Sergião tá aqui O Sergião tá aqui, é eu, o Sergião O Sergião tá bravo Eita O Sergião tá bravo, bicho Caralho, Sergião Caralho, Sergião Desculpa aquela hora, Sergião Eu te matei sem querer Morri aqui, acabei tomando um pipô Caralho, eu achei que era Caralho, Sergião É toda rodada agora Ô, Chico, pega aí a esquina Quem que era? Quem que era? Era o Davi e o Jônio Era o Davi e o Jônio O Davi e o Jônio Ô, Chico Eu tinha que disfarçar, né? Caralho, eu achei que era o Sam Que atirou no... Caralho, o Sam veio sem piedade, mané Caraca Não tinha feito nada Me convenceu, cara Me convenceu 100% O que? É o DJ, olha só o DJ Ele tá ali, ele matou Faça saber que é fácil te convencer desse jeito, então Mas por que? Tá te tirando Dava? Foi ele que matou a porra Foi mal Dava Ah Ah, sempre tem coisa a ver falando que sou eu, mano Tô inocente Quer ver, quer ver Ai, então me atirando já Já? Não pego, não pego Acabei de desfavir Coitadinho Inocente, Sérgio Ai, ai, ai Inocente É em cima, em cima, em cima Acabei de descer e tô de metralhadora Foi tiro de 12 Estava travado ali no bagulho Então eu vou subir e matar quem tiver lá Não, telhado não tem ninguém Telhado não tem ninguém Telhado tem só eu aqui Telhado tem ninguém Caralho, tem um monte de gente de telhado Tem um monte de gente de telhado Tem um monte de gente de telhado Aí tá Olha o Sam É, o Sam Cara de pau, hein Caralho Tô no telhado Tô no telhado Quem que morreu ali? Ó, eu matei o Didi Eu sou o detetive O Didiara, hein O Didiara Olha lá, o Didiara A treta tava lá em cima, Pokémon Olha o Cavaco Não, não, você me mata não, Sérgio Na moral Vou matar não Sou cabronesto Vou te defender, vai Vai lá, vai na frente Sérgio Eu vou morrer, ó Não tenho Vai morrer? Vai morrer? Não tem mais ninguém aqui em cima? O Cavaco tava aí Caralho, ela é muito boa, mano É a P90 Ela rasga o cara Qual era o bagulho Pra te dar vida, Zé? Eu já comprei a P90 Eu achei que tava com uma arma mó ruim, mano Tava uma trancada Acabou que morrer Quem é o detetive? Bom, veja Em todos esses anos, nessa indústria vital Ó, meus dois estão aqui, ó Vamos lá pra cima geral, ó Tá, bomba lá, maluca? Não, não quero não Gente, foi tipo... Fica zero, cheguei Então, ah... Acho que alguém faleceu Ele morreu lá em cima, cara Caralho, velho Que triste, velho Morreu lá em cima, Bruno Se cuida aí, Bruno Ô, ô, ô Eu sei quem é, cara Vem, vem Eu vi tiro de 12 Pode ser que seja o Sam, hein Porque o DJ tá maior do nada Que que é isso, cara É o seguinte, é o seguinte Cara, tem um Ash Ketchum aqui? Tipo, você vai me matar Porque eu vou dar ideia Mas eu acho que é ele Eu tava aqui embaixo Com dois de outra morreu, cara É quem tá de 12 É quem tá de 12 Eu também acho que é O Sam é o único que tá de 12 O Sam é o único que tá de 12 Mas tem mais um cara Esse materiado, cara Eu acho que é o Sam Relaxa, relaxa Ele tá aqui em cima Vocês vão na ideia dele Ele vai fuzilar vocês Ô, Zero Usa o micro-ondas, Zero Zero Usa o micro-ondas, Zero Eu já comprei a P90 Ah Caralho, não é possível Que vocês não mataram o Sam ainda É de baixo, é de baixo, é de baixo É de baixo, é de baixo Sai, sai, sai É aqui, é aqui É esse aqui que tá de baixo aqui Acho que é o Didi Não sei quem é, não sei Morreu, Croix? Eu morro Ô, Zero, Zero Desce aqui, Zero Desce aqui, Zero Ai, não Que isso, gente? Ih, rapaz Não, Cavaco não é Ih, rapaz O negócio tá ficando esquisito, hein É o Bruno, pode matar o Bruno É o Bruno, cara Tá louco, é de doze, velho Como assim, cara? É o Serjão É o Serjão É o Serjão É o Serjão É porque o Bruno Apareceu aqui pra mim pro Croix E foi a última pessoa Foi o Bruno Caralho, eu já morri no começo Moleque, o Serjão, mané Caralho, me matou a sangue frio, mané É, eu também, mano Me matou a sangue frio, mano Foi brabo Foi brabo mesmo Rapaz, que fodas foi esse? Vamo lá, galera Eu vou tirar a facecam por um instante, tá? Já vai voltar O Croix me acusando, tu amor Eu jurava que era tu Caralho Mano, eu só matei o Cavaco Porque tinha gente porrendo de doze no teto E o Cavaco brotou de doze na minha frente Eu achei que o Serjão tinha morrido Namorapê noventa rádio com o cara muito rápido Às vezes o cara mata lá embaixo E tu parece que tá do teu lado, cara Mata Isso aqui que quem pega doze já era, né? Achou o UD não ou... Eita O Serjão Caralho Achei não Achei não Vai no UD, pô UD melhor Não, ele pegou o John Marston, tem a ver Agora eu sou inocente, pô Eita caralho Eu sou inocente, hein? Eu sou inocente também Eu sou coitadinho Mas é inocente? Não, inocente e coitadinho Inocente e coitadinho Inocente e coitadinho Olha lá em Croix E esse nome é real, tá? Ele é registrado Registrado? Pode procurar aí que é real Olha só, ô zero Ó Bruno Eu sou o caçador Pokémon, você é o Bubassauro? Não Eu não sou o Bubassauro Eu não sou o Bubassauro Galera, escuta Tá no telhado Tô atirando o telhado Tô atirando o telhado Cadê o Cavaco? Tá aqui, tá aqui, ó Se não for mato o Bruno, hein? É, se não for mato o Bruno E quem é o detetive? Cadê o detetive, o detetive? É, se não for mato o Bruno Não, não, o Cavaco que tava tirando Cadê o Cavaco? Mano, tô achando que é o Bruno, velho Tá dentro das caixas O Cavaco deve tá dentro das caixas aí, velho Ahhhh Dentro das caixas Acabei de te dar way de novo, cara Alguém tava atirando de metraca aí, rapaz Cart away, mata o Ca, então Mata o Ca aí Mas ele é detetive Eu acabei de subir, cara Cês tão maluco Cês tão me ouvindo, não? Tô não Tô não Eu acho que tem que matar o Bruno, hein? Na moralzinha Por que que o Bruno tava acusando? Bruno tava acusando do nada Ô, Didi, se você falou o que você acha É você que mata o Bruno, então É Eu tenho que ter atitude Se você falou, mata Não, então, então, fi Ahhhh Cara Ainda acho que é o Bruno O Cavaco me matou por quê? Viu? Mata o Bruno por quê, cara? Por quê? Se não for você Ó, eu vi o Cavaco matando o David Se não for você, mato o Didi Se não for você, mato o Didi O Bruno se matou Eu não matei ninguém, velho Então não era o Bruno Pode matar o Didi Mata o Didi Tá, mata, mata Ó, eu vi o Cavaco matar o David, hein? Pode matar o Didi Eu atirei no barril, cara O barril Agora não é nem o Didi que tá ordenando as coisas Mano, eu não tô ordenando nada Você acusou o cara e não era O Bruno Não era o Didi O Bruno colheu a saída mais fácil aqui no canto, eu vi Caralho O D.J. era, hein? O Crass matou o Didi Eu matei o Didi, foi eu que falei Acabei de falar O D.J. era O D.J. tá no assassino? É Caralho, eu atirei no barril, velho Deu uma sorte Eu não mandei o Cavaco não, foi o Cavaco que me matou esse arrombado Eu vi, eu vi, eu vi O Cavaco atirou no barril Foi ele que matou esse puto Caralho Eu vi uma explosão, eu pensei que era um kamikaze louco Que delícia Caralho, que foda-se isso aqui O Cavaco se amarra Faltou ninguém aqui, cadê o Caio? Caio tá ruim Mata o Caio, cara Mata o Caio Pode ser, pode ser o Caio Ah, agora tá aí Ah, olha aí Ele vem pra cima de mim e vai morrer Pra esconder Caio Olha aí Pode subir aqui pra investigar esses malucos aqui Eu quero que investigue esse foda Não, o Caio é detetive? O Caio é detetive? O Caio é detetive Eu quero que o Didi é inocente O Dava Era, né? É a polícia Eu era, fui assassinado injustamente Não tinha feito nada Inocente, coitadinho O Dava Era... Não fiz nada Tinha feito nada Não desce ninguém não Que ele vai ter que subir aqui Ele vai ter que subir aqui O cara tá jogando os corpos fora Como é que vai investigar os corpos? Eu já investiguei Eu tô limpando aqui o telhado Que é meu dia de faxina Não desce ninguém não Deixa ele subir Vai ter que matar todo mundo Croce Eu sou inocente A vaca, eu queria ser assassinada Só pra te dar uma chapuletada Todo mundo é em cima Não, e pior que a vaca é inocente mesmo Porque é inocente por burrice, tá ligado? Porque se você fosse traidor E me matou daquele jeito ali Eu pedia muito Ou não, né? O cavaca é idiota, né? Então, né? Pode ser que... Né? Ó... Eu não resisti, mano Eu sou caçador Pokémon Eu sou caçador Pokémon Você é o Arachnomon? É, tá mudando de assunto, né? Arachnomon? Arachnomon, Zé Eu sou inocente, cara Eu tô ajudando aí, pô Você ganha detenção de todo mundo Olha o Caio agora Olha o Caio agora Olha o Caio agora Ô Caio, você é o cara do jogamento aí Eita porra Eita porra, o que é isso? Caralho A gente vem logo e tu vai matar E vamos resolver logo essa coisa Ai, ai, ai Tá eu Quem ele vai matar? Calma, calma, calma Calma, calma Mata o Cavaco logo aqui Ele tá acontecendo atualidade Vai, vai, mata o Cavaco Tá acontecendo atualidade Ele nem ia matar Mas tá acontecendo Tô me empurrando Que isso, que isso Que que houve? Quem morreu? Que que houve, bicho Só tem morte O cara me empurrou Quem que matou? Quem que matou o Caio? Matando todo mundo Que que houve? O Sérgio tá louco Matei Ah... Só faltando Não fui eu que te matei não, cara Foi o cross Eu não tava nem aí Não, Caio, eu te atirei Não, você me atirou Mas do zero tava com Segurando um barril com o Magnetique E me empurrou